Cumprimento a todos por essa demonstração de cidadania, é assim que se faz política, de forma civilizada, reivindicando, mostrando descontentamento. Nem vou me estender muito sobre o assunto da CPI, todos sabem do meu apoio, já foi citado aqui, vereador João Paulo apresentou o requerimento, vereador Pedro Roberto prontamente aderiu e, na sequência, vereador Jorge Menezes e eu assinamos. Estamos aí aguardando mais duas assinaturas para que esse procedimento possa, enfim, ser instaurado e buscar garantir os direitos de todos vocês e responsabilizar aqueles que os lesaram. Bom, eu vou falar de alguns assuntos aqui. Ontem nós estivemos na Secretaria da Saúde, vereador Odélio Chaves esteve, vereador Pedro Roberto, vereador João Paulo Rilo, vereador Peixão e eu, para discutirmos o piso salarial dos profissionais da enfermagem. A conversa está bem encaminhada. Acredito muito no secretário, doutor Baitelo. E a gente sabe que alguns gestores de estabelecimentos de saúde estão receosos, mas, segundo foi dito, vai haver recurso do governo federal. Então, os profissionais que merecem, são merecedores, serão contemplados sem que isso gere aí um rombo nas finanças de qualquer estabelecimento. Quero também cumprimentar o presidente Paulera pela homenagem realizada no último dia 6, com a concessão da medalha do mérito Rio Pretense em segurança pública. Há vários profissionais da segurança pública, que cumprimentam em nome de alguns amigos, doutor Robert Val Macedo, delegado de polícia, investigador de polícia Fábio Faitaroni e o policial federal Ricardo Gasola, que iniciou sua carreira como investigador de polícia, trabalhou comigo e eu tenho orgulho de ter acompanhado todo o seu crescimento. Também quero falar um pouquinho de algumas visitas realizadas nos últimos dias. Estive com o Ronaldo Dyer, assessor da deputada estadual Annalise Fernandes. Visitamos duas entidades importantes, a Só Por Hoje, que se dedica à recuperação de dependentes químicos de drogas lícitas ou ilícitas. E visitamos também a Renascer, uma entidade que cuida de pessoas com lesão cerebral e que agora está ampliando o seu objeto, busca recursos para a construção de sala de aulas para pessoas com transtorno do espectro autista. Eles sabem da minha ligação com a causa. A deputada Annalise Fernandes também é muito preocupada com a causa. Tivemos uma reunião com o Pacheco, o Ronaldo ficou encantado com o que viu e coisa boa deve vir por aí, tanto para a Só Por Hoje, quanto para a Renascer. Com o apoio da deputada Annalise Fernandes e eu com o orgulho de estar intermediando essa conquista junto ao Ronaldo Dyer. Também estive visitando o Residencial Caetano com a Coronel Helena, nossa secretária estadual de Esportes, onde ela já esteve com o vereador Cabo Júlio Donizete. Fizemos tudo em alto nível. Desde junho estou lutando, estive no Residencial Caetano pedindo a construção de uma quadra poliesportiva. Conversei com a Coronel Helena, que tem uma agenda muito agitada, precisamos adiar a nossa saída lá duas vezes. E no desfile de 7 de setembro combinamos de ir no dia seguinte. E ela falou, olha, eu já até visitei lá com o Cabo Júlio Donizete, mas como a sua reivindicação é mais antiga, nós vamos lá sim. E eu tenho certeza que ele vai entender. Fomos, citamos o vereador Júlio Donizete e juntos, estava conversando com ele agora juntos, vamos marcar uma reunião com o prefeito para que isso se concretize. Os moradores do Residencial Caetano e Cercanias merecem. A secretária está disposta a ajudar. Depende agora da contrapartida do município. Nós estamos muito otimistas em relação a isso. Também tem um pedido de uma lombada, não sei se tem a foto aí. Eu já falei desse assunto, dois minutinhos, presidente. Eu já falei desse assunto mais de uma vez. Isso é na marginal da BR-153, local de muito movimento. Já teve acidente, acidente grave ali. Eu tenho indicação, já usei a tribuna para falar do assunto e até hoje não fomos atendidos. A gente sabe que o governo está fechando o cofre, mas eu já disse, tem que cortar gastos desnecessários. E isso não é um gasto desnecessário, isso preserva vidas. Então, a gente vem aqui mais uma vez para reivindicar essa lombada. E aí, presidente, para não interromper o assunto que eu vou iniciar, talvez em dois minutos eu conclua. Tem um minuto e meio, já pedi para a mesa para não parar. Mais uma vez, mais uma vez eu vou falar do nosso América Futebol Clube. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu uso da tribuna para falar do América. É muito preocupante a situação do América. É muito preocupante o que o atual presidente vem fazendo com o América. Afundou o América, quebrou o América. Está apegado ao cargo, não larga por nada. Buscando se manter, tentando usar de manobras antidemocráticas para inviabilizar uma chapa que quer concorrer em alto nível. O assunto foi parar na justiça. Ele foi ironizado pelo juiz, o presidente. Eu vou ler alguns trechos da decisão do doutor Lareston Rezende. É uma decisão judicial, mas está circulando nos grupos de WhatsApp, então eu posso ler à vontade. Vejam só o juiz se referindo ao presidente do América. Não consigo realmente ver uma mínima boa-fé da parte requerida. A parte ré nestes autos apenas apresenta a malfadada lista que configura um nada jurídico. Ante a pouca credibilidade de seu autor nesses autos, vejam, aparenta a parte ré brincar com esse juízo. Aparenta a parte ré brincar com esse juízo. E aí ele cita o nome. O atual presidente, Luiz Donizete Preto, está tumultuando o processo, convocando eleições sabidamente indevidas. O que por si só deve estar trazendo custos inúteis ao América. Mais uma atitude temerária nesses autos. E responderá ele por multa no importe de 50 mil reais. Agora apareceu com a ideia de uma SAF. Uma SAF que foi constituída, uma empresa que foi constituída no dia 5 de setembro de 2023. Nós estamos no dia 12. O América está sendo negociado com uma empresa que tem uma semana de vida. Ou seja, estavam negociando quando a empresa ainda não existia? Ou começaram uma semana atrás e acham que já é suficiente? O capital inicial dessa empresa, nos registros da Juscesp, é de 10 mil reais. E a promessa da empresa, vereador Odélio, é investir 18 milhões de reais no América. Vamos trazer essa empresa para resolver o problema dos trabalhadores, então. Está sobrando dinheiro. Tem capital de 10 mil, vem investir 18 milhões. Estão brincando. O presidente do América já virou motivo de chacota. O juiz já está perdendo a paciência com ele. Então, o meu apelo é, mais uma vez, aquelas pessoas de bem que estão no entorno desse presidente, porque tem gente boa ali, abram os olhos. Não permitam que ele acabe com o pouco que ainda resta do América. Um símbolo de São José do Rio Preto, um patrimônio histórico de nossa cidade. Um símbolo de São José do Rio Preto. Um símbolo de São José do Rio Preto. Um símbolo de São José do Rio Preto.